E aí Eu vou para trás, o Cruzeiro sobrou para a ponta esquerda, olha o cruzamento é feito do Gandhiara, para pingou, patrão, só que chutou para o gol, defendeu, se acertou perde-vindo, do Nero Vítor, do sucesso, para o Sobrão pergunte, outra vez, aí de subiu no Gandhiara, sai a volta, Música 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 Depois de um amante Uma valente de ataque do Guzara para a repartida Vitor Fenza na grande defesa Voltou o Guzara para o ataque Lançamento da Guzara É tua prascaada Meu Deus